. Boa, 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 Boleiro. Ô, Didi, entra aí. Mas... Ô, Boleiro, faz dois minutos que começou o jogo. Ah, cansei, cara. Ah, fazia tempo que eu não jogava, né? Vem aí, vem aí. Ah, vai trocar, vai trocar aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Ô, tipo, tu chegou, rapaz. Que que é isso? Que isso? Cheguei firme, rapaz. Vem, 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 vem. Que que é isso? Que que é isso aqui, rapaz? Para com isso, rapaz. Para com isso, rapaz. Quer defender? Vem aqui, vocês dois. Vem aqui, vocês dois. Vem aqui que o pai aguenta! Ô, Didi! Ô, Didi! Mal eu, professor. Mal. Mal, mal. Mal demais. Mal demais. Culpa é minha. Mal o time, mal o time. Mal demais, mal demais. Mal o time, mal o time. Mal eu. Mal eu, mal eu, mal eu, mal eu. E aí, professor? Pô, valeu. Joguinho bom hoje, hein? Com certeza. Que tá direitinho aí, professor? Com certeza. Tá certinho pros dois lados aí, né, professor? Eu apito e tu joga, né? Não, não, não. Fala demais, né? Não, eu falei, o joguinho é bom hoje. Só que dá pra não atrapalhar o jogo, né, professor? Só que dá pra não atrapalhar o jogo, né, professor? Como eu falei, tu joga um joguinho bom, um joguinho de boa pra apitar aí, né, professor? Com certeza. Só pra fazer o trabalho certinho, beleza? Beleza, beleza. Tu joga aí, eu apito. Não, não, então beleza. Só que tá certinho, como eu falei pro senhor. Beleza. Bom jogo aí. O quê, professor? Essa bola é nossa, professor? Moleiro. Mal começou o jogo e o senhor já tá assim. Não, professor. Mal começou o jogo e o senhor já tá aí dentro do saco. Não, não, não. Eu tô conversando com o senhor. Essa bola é nossa, professor. Boleiro, joga a bola que eu faço o meu trabalho. Professor. Não, não. Eu tô fazendo o direito, moleiro. Só joga a bola. Eu tô fazendo o direito, moleiro. Só joga a bola. Não, não, não. Eu só tô conversando com o senhor. Eu me respeite. Não, então só apita o certo. Joga o seu jogo. E aí, professor. Tá com a camiseta do time dos caras pro baixo? E aí? Só tá apitando pros caras? Daqui a pouco o senhor vai fazer um golzinho pra eles. Tem dois times jogando, hein, professor? Dá pra apitar pros dois lados, hein? E aí, professor. Cadê os critérios? E aí, professor? Só um pouquinho. Tô conversando com o senhor. Eu tô falando com o senhor. Moleiro, eu tinha te avisado. Não, não. Eu também avisei o senhor. Eu tinha te avisado. Joga a bola que eu faço o meu trabalho. Falta de respeito. O próximo é vermelho. Não, não. O senhor tá sendo displicente. Que é vermelho? Não, 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 professor. Só tô conversando com o senhor. Então só joga a bola. Só joga a bola que pode falar. Mas o senhor já tá marcando pra eles. Todo jogo é a mesma coisa só aqui. Não, mas todo jogo é a mesma coisa. Pitando errado. Vamos se respeitar. E aí, professor? Tchau, moleiro. Sai. Boa, boa. O que, professor? Você tá onde, professor? Não foi nada de pênalti de lugar nenhum. Professor, não, não, não. Vai, moleiro. O senhor, eu vou, professor. Isso aqui não é pênalti de lugar nenhum. Vai, moleiro. Mas pra nós, aquela pênalti do senhor não marcou e agora o senhor marcou. Pô, o que que é isso, professor? Não, 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 não. Você tá escolhendo, manda o jogo. Sai, sai, moleiro. O jogo tava bom. O jogo tava bom. O senhor bagunçou o jogo, professor. O que que é isso? O que... Não, professor. Eu vou esperar o senhor lá fora. Sai. Nós vamos conversar lá fora. Nós vamos conversar lá fora. Passa, 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 passa. Pô, meu goleiro. Tá de sacanagem, cara. Vamos encaixar firme essas bolas. Essas bolas fáceis tem que encaixar, cara. Ah, tá louco. Ah, meu lateral. Tá de sacanagem, cara. Não cruza uma certo. Ah, cruza uma certo, pelo menos. Pô, meu zagueiro. Firme nessa bola, meu zagueiro. Que moleza é essa, cara? Vamos firme. Ah, mas tá louco, cara. Tem que estar ensinando tudo pra vocês. Pô, meu atacante. Não dá pra perder esses gols, cara. Esse gol eu ia fazer de olho fechado. Vamos caprichar, pô. Toda hora só perdendo gol. Vamos jogar direito. Que moleire, moleiro. Para de reclamar, pô. Faz alguma coisa. Tá só reclamando. Tá atrapalhando o jogo. Ô, Dietmar. Você tem que jogar certo, cara. Estamos jogando. Você vai reclamando. Vamos, moleque. Vamos jogar. Vamos acertar, cara. Faz esse gol aí. Também é que você tem que ajudar na marcação, cara. Tem que falar. Pô, só eu falo nesse time. Ô, professor. Tá de sacanagem, cara. Vamos mexer certo no time. Pra que substituir assim? Vamos fazer certo, professor. Moleiro, moleiro. Tu que sai. O quê? Eu? Moleiro, não. Tá fazendo uma boa partida. A gente já tá reclamando. Eu? Eu? Mas tá de sacanagem, professor. Rapidinho. Rapidinho. Oi, Dietmar. Deixa que eu faço, moleiro. Vai pra área. Eu faço, Didi. Eu cobro, moleiro. Vai pra área. Didi, eu cobro. Vai, vai, vai. Rapidinho, rapidinho. Aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Mário, na área. Mário, isso, isso. Segundo, segundo. Não, 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 não. Eu cobro, eu cobro, Didi. Eu cobro. Moleiro, o atacante vai na área. Não, não. Vai lá, deixa que eu faço. Bola pra nada comigo. Vai pra área, não. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, hein. Segundo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pô, deixa que eu defendo, deixa que eu defendo. Como assim? Deixa que eu defendo, cara. Não sei, mas esse pênalti eu deixo que eu pego. Deixa pra mim, deixa pra mim. Ô, goleiro, mas eu que sou o goleiro do time, cara. Não, cara, deixa que eu defendo isso aí. Não, não, esse pênalti eu te deixo que eu defendo. Fica tranquilo. Aqui fazer tudo, cara. Só pelo time. Levanta a cabeça, Didi. Levanta a cabeça, Didi. Ô, Didi, levanta sua cabeça, Didi. Olha o jogo, Didi. Guidi, olha pra cima, Didi. Guidi. Porra, avisa, porra. Avisa. Levanta sua cabeça, cara. Olha o jogo. Naima, porra, avisa. Vamo, time! Vamo, time! Boa! Vamo! Vamo! Vamo, time! Vamo! É a nossa! Vamo! É a nossa! Vamo! Vamo! Vamo, time! VOLTA BOLEIRO, VOLTA! VOLTA BOLEIRO, VOLTA BOLEIRO, VOLTA!